As minhas aulas eram muito didáticas e culturais. Eu dizia poemas, eu dizia versos, eu comentava as coisas mais diferentes. E por que não? Isso é que é bom. E então sempre, no fim do ano, nós cantávamos o hino nacional. Todo o hino nacional. A esperança a terra desce, sinto Deus como outro céu e sonho límpido. A imagem do cruzeiro respondece. Se a gente vê a própria natureza, as velhas fortes, pássaros e do colosso. Se em teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Em todas as vivas, tu pras, viva a pátria amada. Dos filhos desse sol, das mãos, gentil, pátria amada, Brasilia. Depois da Marseillesa, da Marseillesse. Porque é o segundo hino mais importante do mundo. É a Marseillesa. Rogério Demisle fez, no tempo da Revolução Francesa. E chegou em Paris, todo mundo cantando essa Marseillesa. Porque veio de Marseille para Paris. E passou a ser o hino nacional. Muito bonito. Repito, é o segundo hino mais importante do mundo. O primeiro é o nacional. O segundo é a Marseillesa. La Marseillese. Tempo da ditadura, não sei que ditadura foi essa. Falou em comunismo, cadeia. Eu peguei cadeia 24 horas. Nunca mais esqueci como é ruim, cadeia. Mas quando eu fui convidado pelos alunos do Sesc ou Senac, Senac, para ser paradínfo, aí o diretor me chamou. Fardado, muito, com um sorriso bem irônico e sarcástico. Professor, parabéns. Os seus alunos gostam muito do senhor, das suas aulas. O que é que eu posso fazer? Se gostam das minhas aulas, é o paradínfo da turma. Eu disse, é. Escolher o paradínfo, tem que aceitar. Já escreveu o discurso? Eu entendi logo que era para ser censurado. É para ser censurado? Eu disse, é. Eu não aceito censura. Tem que ser censurado. Eu não aceito censura. Professor ou mestre? Eu disse. E mestre não aceita censura de ninguém. Tem que ser censurado? Não tem. Eu não aceito. Bom, não vamos discutir. Eu disse. Eu vou agora mesmo aos concluintes, dizer a eles que eu não aceito censura. E eu então, eu não posso ser o paranife de vocês. Muito obrigado. Não, professor, o grande oficial-general do Senac, disse. Não, não vamos fazer isso. Isso se divulga. A imprensa vai dizer, vai ser desagradável. O senhor fica à vontade. Pode fazer o discurso que quiser. Pronto. É assim que se fala. Mas eu sou muito chato. Eu disse a muita gente. E saiu na imprensa, não sei em que jornal, uma loquinha pequenininha. O tal doutor Rubem Franca é metida besta. Mais ou menos assim. Não é essa a palavra, mas mais ou menos assim. Ele disse que não aceita censura na solenidade do Sesc. Não aceita censura. Vai se dar mal, ele vai se dar mal, não sei o quê. Essa loquinha foi o bastante. No dia da formatura. Vou contar agora. Faz de conta que isso aqui é a mesa da direção. Todos que eu falo de gala. E eu na pontinha aqui, terno e gravata, morrendo de medo. Que eu era o orador. Estava na mesa. Importante. Em nome do presidente, se levantou e disse que era a solenidade importante para os concluintes. Eu vou dar logo a palavra ao orador da turma, o professor Rubem Franca. E apontou para mim. Eu fiquei nervoso. Me levantei. Fui para frente. Fiquei entre a mesa e os concluintes. Eu tinha dito aos alunos concluintes. Olha, eu vou fazer um discurso muito difícil. Vocês não vão entender. Não tem importância que vocês não entendam. Mas quando eu apontar para vocês, vocês me aplaudam. Pronto. Aí eu fui para frente. Os concluintes. As famílias. Os convidados. Repórteres. Fotógrafos. A direção aqui. E eu disse o seguinte discurso. Verdadeiramente, senhores meus. Ditosa idade. Afortunados séculos. Aqueles a que os antigos fizeram o nome de dourados. Não porque o ouro, que nessa idade do ferro tanto se estima, fosse obtido sem fadiga. Mas porque, então, se ignoravam as palavras péu e meu. Olhei assim. Tudo era comum naquela santa idade. É comum. Eu olhando para o outro. As autoridades. Ele disse que esse cara era comunista. Nada era de ninguém. Tudo era de todos. É puro comunismo. E eu continuei mais um pouco. E de repente parei. E disse. Senhor presidente. Autoridade da mesa. Senhoras e senhores. Estubados concluintes. As palavras que eu acabei de pronunciar não me pertencem. Foram escritas pelo maior escritor de língua estoiola. Miguel de Cervantes. E foram dizes por Don Quixote de La Mancha. Aí apontei para os alunos. Os alunos me aplaudiram. O que é isso? Se alguém tem isso de ser preso, não sou eu. É esse tal de Don Quixote ou esse tal de Miguel de Cervantes. Concluintes. Obrigado por se lembrarem de mim. Sejam felizes. Tenho dito. E me sentei. Eu gostava muito de contar anedotos em sala de aula. Mas anedotos sérios. Anedotos que ensinam alguma coisa. E quem ensinou isso foi Freud. Então uma anedota que eu contava muito é a seguinte. Um professor de português, tudo desse cidadão era falar a língua gramaticalmente certa. Então ele tinha um filho, um garotão. Deu de presente ao filho uma bicicleta. Tome o filho, essa bicicleta é sua. O pai, que coisa boa. O filho saiu pedalando, pedalando, pedalando. E o pai ficou contente. O pai, professor de português. Porque o filho gostou do presente. Mas daqui a pouco vem o filho sem a bicicleta. Ai paiinho, ai paiinho, ai paiinho. O que foi meu filho? Meu querido filho, foi o que aconteceu? A bicicleta se estourou-se. O menino disse. Aí o pai, mais preocupado com a língua portuguesa do que com os possíveis filhos mesmo. O filho disse, meu querido, não se diz se estourou-se não. A gente diz se estourou ou então estourou-se. Ou se na frente ou se atrás. Aí o menino disse, então se estourou-se mesmo paiinho. Vou pedir o dia a frente e o dia atrás. Quando se abre a porta aberta. Eu disse isso várias vezes, inúmeras vezes. Onde eu ensinava. Ninguém, eu disse, quem acertar isso, ganha nota 10. Está passado. Não precisa fazer mais prova nenhuma. Ninguém acertou. Quando se abre a porta aberta. Sabe a resposta qual é? Quando Berta bate a porta. Berta é o nome de uma moça, né? Quando Berta bate a porta, a gente abre a porta aberta. A ela aberta. Havia um homem chamado Máximo. Atenção, alunos, minha mania de ser professor. Não se diz Máximo, não. O S aí é o X aí, é S, S. É Máximo e não Máximo. Havia um homem chamado Máximo. E não gostava do nome. Era um cidadão simples comigo. E dizia, por que meu pai não tem esse nome Máximo? Máximo quer ser grande, não caro, sumo. E eu sou... Quando eu morrer, dizia em casa. Não quero, no meu sepulcro, esse nome Máximo. Morreu. Eu tenho que entender. No cemitério direitinho, no sepulcro, lá no Pujazim. Mas o adapte, o mármore, é branco. O administrador do cemitério, você sabe? Pediu, falou que ele colocasse o nome do falecido. Mas, obviamente, não queria colocar o nome do morto. Colocava o pedido, não é? Como atender a uma coisa e a outra? Como atender ao nome? Como atender ao pedido? E, ao mesmo tempo, a exigência da administrador? Como escrever o nome? Sem escrever o nome? Que problema. Mas alguém teve uma ideia muito boa. Gravou ali, no sepulcro, um texto. Quem passava, lia. Aqui jaz um homem de bem, próprio, digno, impoluto, bom pai, bom filho, bom marido, democrata, sincero, amigo do povo. Esse é o máximo.